Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra da Semana do Linux, o primeiro congresso online gratuito de GNU, Linux e Tecnologias Livres. Antes de mais nada, obrigado pela participação de cada um aí no evento da Semana do Linux. O evento fala um pouco de open source, né? Software livre, defendendo um pouco essa ideia aí. Mas a minha palestra, vamos dizer que tem um pouco a ver. Vou falar um pouco de web performance. Alguns requisitos bem simples mesmo, mas que são cuidados importantes que devem ser tomados em relação ao desenvolvimento de qualquer tipo de aplicação para a web. E eu achei isso importante para poder comentar e vou estar falando sobre isso hoje aqui. Espero que todos vocês tenham um bom evento aí. Uma ótima semana aí, né? Porque a semana é longa. E ao final da palestra eu vou estar disponibilizando meu e-mail e minhas redes sociais. E a gente pode entrar em contato aí e trocar uma ideia. Beleza? Mais a fundo, tá? Antes de mais nada, para quem não me conhece, vou me apresentar aqui agora. Eu sou... Meu nome é Pedro, né? Eu estou com 24 anos agora. Atualmente eu sou senior front-end developer aqui na prefeitura. A gente... Aqui na prefeitura a gente tem um time que cria softwares para a gestão da área da saúde, né? Especificamente eu trabalho aqui na prefeitura, mas secretário da saúde. Então a gente cria softwares para a unidade de saúde poderem cuidar dos pacientes, até mesmo sistemas internos de administração. Estou estudando ciência da computação, né? Sou o moderador, mais um brother meu, sou o moderador do front-end de carioca, um evento de desenvolvedores que rola aqui no Rio de Janeiro. E basicamente é isso. Mas sobre mim você pode também colocar no Google o meu nome, Pedro, por licença. E lá vai aparecer todas as minhas redes sociais, LinkedIn, GitHub, enfim. Aí se você quiser a gente vai poder trocar uma ideia melhor. Bom, como eu disse, né? Eu trabalho aqui na prefeitura do Rio. Entrei aqui em fevereiro de 2014 e vou estar caminhando aí para os dois anos e para quem mais ou menos. Tá? Bom, chega um pouco de enrolação. Vamos comentar agora um pouco sobre o assunto. Eu busquei alguns sites que geralmente trabalham com definições de conceitos e eu fui buscar o conhecimento mais a fundo, uma definição de web performance. E no Wikipedia eu pude encontrar essa definição, né? A performance é uma palavra que tem a sua origem francesa, né? Podendo significar ainda levar alguma tarefa, seja ela fazer, cumprir, conseguir ou concluir, a um sucesso. Beleza, isso é legal. Mas isso é muito bonito para quem gosta muito de conceitos, a gente. A gente que é desenvolvedor, a gente que trabalha criando aplicativos para web ou para desktops ou mobile, a gente, eu consigo definir isso, né? Para mim eu tenho uma definição um pouco mais resumida, né? Em duas frases eu consigo resumir. Que é qualidade de desenvolvimento e usuários satisfeitos. Lembra bem. Qualidade de desenvolvimento e usuários satisfeitos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se você partir de um princípio, de você ter uma qualidade de desenvolvimento, você ter uma pesquisa, você ter um planejamento, você dividir as tarefas, trabalhar, seja em qualquer metodologia ágil, para poder acelerar um pouco o seu processo de desenvolvimento. Você planejar muito bem a criação daquele aplicativo, como existem empresas que trabalham focadas por isso, você tem um desenvolvimento com qualidade, tornando o usuário satisfeito. Seja ele um usuário ou o próprio dono do aplicativo, o próprio dono do sistema que comprou de você. Bom, isso é muito bonito, chega de teorias, vamos partir um pouco agora para a prática, que eu acho que é um pouco mais interessante. A tal da responsabilidade. Eu diria que em uma aplicação web, 90% de uma aplicação web é responsabilidade do front-end, do desenvolvedor front-end, ou seja, do engenheiro de arquitetura web, que vai trabalhar com HTML, CSS, JavaScript. Eu peguei um exemplo aqui embaixo, você pode dar uma olhada no link. Eu peguei o exemplo do site da Globo.com e 90% do carregamento, CSS, JavaScript, JPG, enfim, dos arquivos, tudo que lhe dá com isso é o uso do front-end. É óbvio que o designer e o back-end, eles têm participação nisso, mas 90% do carregamento da aplicação é responsabilidade do front-end. E a gente vai seguir, eu vou dar algumas dicas bem simples mesmo, que eu já palestrei sobre esse assunto no GDG, no Belo Horizonte. Hoje eu estou aqui na semana do Linux e eu achei interessante compartilhar essa ideia com vocês, porque eu vejo alguns colegas, alguns amigos que ainda usam certas maneiras de desenvolver de forma errada. Digamos que a gente tenha um projeto, um projeto qualquer, que está entrando agora para a nossa empresa. Esse projeto, ele tem um Scrum Master, que vai gerenciar todo esse projeto, vai aplicar metodologias, a gente vai discutir. E como todo projeto, entre aspas, como todo projeto, pelo menos a gente tem o designer e o desenvolvedor front-end. E é claro também, outros rolam bem importantes que é necessária a presença de um desenvolvedor back-end. Então, essa aqui, vamos dizer que é uma equipe necessária para desenvolver um projeto que está partindo do zero. É claro que existem, vai depender muito do projeto. Tem projeto que precisa muito da participação da galera de infra, que precisa muito da galera de marketing, enfim. Mas digamos que esse aqui seja um projeto qualquer, um softwarezinho para uso interno da empresa. Então, a partir dessa reunião, começam discussões sobre prazo, sobre detalhes, metodologia, linguagem, com o nosso browser, enfim. Aqui, eu diria que começa um desenvolvimento de qualidade, onde tem um projeto, um líder do projeto, profissionais que vão trabalhar em favor desse projeto, numa reunião em conjunto, e eles vão argumentar, vão falar o que é preciso, métodos de SEO, cross-browser, melhor linguagem, melhor ferramenta, melhor frame, enfim. Dependendo do prazo, tem a metodologia para isso, que eu acho bem interessante também. partindo disso, eles chegam todos num conceito, num consenso, na verdade. E, beleza, e cada um vai fazer a sua parte. O X, ele vai desenvolver a interface gráfica, o back-end, ele já vai programando, modelando, muitos back-ends também, hoje, sabem modelar uma base de dados, e o desenvolvedor front-end, ele já começa a pensar na estrutura. A partir daí, o desenvolvedor front-end e o designer, vamos dizer, eles começam a desenvolver uma estrutura simples, um esboço, só para ter mais ou menos uma noção, e dali partir para um protótipo original, para ser programado, e para poder ser apresentado para o cliente. Beleza? Então, vamos a algumas dicas que eu achei importante citar aqui. Em relação ao HTML5, em relação ao HTML5, ou HTML, enfim, um HTML no geral, use CSS inline, ou incorporado, direto no documento, em casos específicos. Às vezes, você tem uma aplicação mínima, um e-mail marketing para poder encaminhar, e precisa de uma estrutura HTML para poder falar de uma determinada promoção, enfim, Então, a gente recomenda que você use CSS inline ou incorporado em aplicações menores, bem pequenas, que não vão haver necessidade de você exportar um arquivo CSS, enfim, a gente nunca vai... É muito forte essa palavra nunca, porque a gente não pode dizer nunca, mas a gente recomenda que essas duas formas de serem usadas, sejam em casos muito específicos, em aplicações bem menores. prefira sempre a tag link para poder importar seus arquivos, até por uma questão de organização, código limpo, e... da maneira certa, a maneira recomendada. Então, prefira sempre a tag link para poder importar seu CSS. Sempre use o CSS no topo da página, como todos sabem, é uma aplicação web, ela vai carregando de cima para baixo, enfim, e também trabalha com preferências de arquivos, e também trabalha com preferências de arquivos. Se você coloca o seu JavaScript ali em cima e o CSS ali em cima, então a aplicação inteira vai esperar o JavaScript carregar para poder entregar a aplicação final para o usuário que está aguardando aquele carregamento. E, baseado nesse pensamento aqui, eu vou até falar um pouco mais para frente, de um cara chamado Jacob Nielsen, que ele é... ele trabalha, um pouco mais focado na parte de usabilidade do usuário. Mas, voltando aqui, use sempre o CSS. Por que de sempre usar o CSS no topo da página? Porque o HTML é a primeira coisa a ser carregado no DOM, no navegador, melhor dizendo. No navegador. E o CSS logo em seguida para poder mostrar o tempo, para ter um tempo de resposta melhor para o usuário. Se a gente coloca o JavaScript em cima, a gente vai ter que esperar, muitas das vezes, o browser renderizar todo o JavaScript para poder entregar a aplicação completa para o usuário. Então, por isso que, muitas das vezes, você vê uma aplicação carregando lenta. Então, o recomendado é, ainda dentro da TagBody, no final, a gente carrega o JavaScript para ser a última coisa a ser carregada. Carrega o HTML, carrega o CSS para já entregar uma interface para o usuário e deixa o JavaScript para carregar por último. A gente sempre recomenda isso, beleza? Porque você consegue dar uma sensação de ter um tempo de resposta melhor para o usuário. Descarregamento da página. Ah, tá. Evite importar arquivos externos. Às vezes, você... Um exemplo, um bootstrap da vida... Um exemplo assim, meio bobo. Mas tem os bootstrap da vida que você quer pegar o CSS deles, você não baixa o framework, você não vai fazer o uso do framework. Às vezes, você quer pegar o arquivo CSS deles inteiro, importar para o seu arquivo, e de lá mesmo, você só pega o URL, importa para cá, para poder usar dois componentes, para poder usar um botão, um campo, enfim. Não é recomendado. A gente sempre diz evite para poder usar, porque quando a sua aplicação for carregada, o nosso servidor vai ter que ir até... vai fazer uma requisição em um outro servidor para poder carregar aquele estilo e jogar. Então, a gente nunca recomenda. É sempre bom a gente... Se é um componente pequeno, é um bootstrap, você pode, sei lá, ter uma sugestão de você ir lá, ver como é que funciona no CSS, pegar só aquela parte daquele componente e aplicar na tua folha de estilo. Isso também serve para imagens. Isso serve para JavaScript, né? Enfim, sempre prefira colocar na sua própria aplicação para carregar ele no seu servidor. Exceto que você use o CDN. CDN também é sempre recomendado, tanto para fontes, para arquivos JavaScript, né? Geralmente, biblioteca, a gente sempre recomenda. Falando um pouco agora do CSS, para poder falar, argumentar, por uma questão de organização, sempre comente o seu código. Foi o que eu falei no início. Qualidade em desenvolvimento também traz uma boa performance. Como assim? Você pode... Você comentando o seu código... Aliás, todo software, hoje em dia, ele tem que ser manutenível, né? O desenvolvedor que for criar esse software, ele tem que já pensar na possibilidade de manutenção e que ele também não vai poder dar ali, prestando assistência para poder dar essa manutenção. Então, comentar uma folha de estilo, né? Comentar um JavaScript. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas é mais uma recomendação para uma questão de organização. Você deixar comentado qual é a seção do body, do corpo, do corpo, da aplicação, do cabeçalho, do menu, enfim. Sempre deixar documentadinho para quem for ver, conseguir se achar. É, por uma questão de organização também importante, trabalhando, dizendo, em dois ambientes de desenvolvimento, né? Em dois ambientes, nós temos o ambiente de desenvolvimento e o ambiente de produção. A gente recomenda, né? Para poder modularizar sempre que possível esses arquivos CSS. Eu tentei propor uma solução aqui, sei lá, vamos dizer que você tem uma aplicação que seja responsiva. Então, você cria o style.size, né? Ou desktop.size, que vai ser para os browsers nativos mesmo, do computador, PCs. E tem os responsives.size, que vai ser para a parte de mobile. Eu, geralmente, eu crio functions.size, eu crio variables.size, e separo, deixo muito bem separadinho, classes.size, né? Que são as classes que eu vou estender dentro do meu arquivo. Geralmente, eu uso muito para fontes, para algumas estruturas, né? Da aplicação, então, eu uso muito para isso. Então, eu uso classe.size, desktop.size, responsivo.size, enfim, eu crio diversos arquivos, .size, né? Ou qualquer outro tipo de processador. E, ao mesmo tempo, eu uso a feature important, import, na verdade, import, para fazer, né? Os include, os importes dos meus arquivos CSS, e no final, eu ter o meu arquivo CSS minificado. Lembrando, vamos dizer que eu tenho ali os arquivos style.size, responsive.size, e usando um grant da vida, vocês vão ver que eu vou falar muito de taskhoney, grant ou group, eu vou compilar de style para CSS, responsive.css, e vou fazer um import desses arquivos .css, que foram compilados para CSS, para dentro de style.mine, que é o meu principal, que é onde eu estou fazendo a inclusão desses arquivos. E, eu vou usar um CSS min, que eu vou falar um pouco mais à frente, para poder minificar, e eu ter um arquivo único .css, para poder colocar em produção. Lembrando, não é recomendado a gente usar um import para produção, porque, por uma questão de carregamento, eu vou explicar. É um pouco mais à frente. Use e explore pré-processadores sempre que possível. Sass, Les, Siles, eles são pré-processadores muito legais, que eles vão te dar, como é que eu posso dizer assim, uma melhor forma de pensar em desenvolvimento. Você consegue pensar num desenvolvimento um pouco mais modularizado, quando você fala de pré-processadores. Acho que é isso. Você que não conhece ainda, tem a Les... Eu, particularmente, prefiro muito o Sass, mas agora eu estou migrando um pouco para o Siles, porque ele tem uma pegada interessante aí. Ah, ele também escreve bem menos que o Sass, pouquíssimas coisas, mas escreve. Você não precisa declarar uma pancada de coisas que, às vezes, no Sass você precisa. E, óbvio, ambos trabalham com indentação, que é bem interessante. Foi o que eu falei. Evite import em arquivos de produção, e prefira a... É, importando já esse arquivo .css final. Por que disso? Eu coloquei até o errinho aqui embaixo, que ele diz o seguinte, o browser não faz o download dos arquivos, e atrasa o carregamento em cascata da aplicação. Ou seja, se você usar o import, ele não vai fazer o download desse arquivo, e ainda vai atrasar o carregamento. Ou seja, você vai entregar uma resposta para o usuário, às vezes, de um arquivo importante, que desalinhou. Então, a gente recomenda sempre que você use... Se você quer usar o import, e usa o import para poder importar seus arquivos em desenvolvimento em ambiente de desenvolvimento. Onde você vai fazer a compilação e entregar tudo junto, concatenado, no arquivo minificado CSS para poder jogar em produção. Beleza? Vamos lá. Minifique seus CSS sempre que possível. Existe um plugin CSS min e existe um recurso dentro do size, que é um atributo dentro do grant ou do group, que é o option style compress it, que ele vai comprimir toda a sua HTML e já vai compilando. Ou seja, o CSS min, ele vai minificar que os CSS. E esse recurso do size dentro do grant ou group que já compila, ele já vai compilar minificado. Então, muitas das vezes você prefere assim. Eu uso os dois porque eu já retorno ele minificado porque tem muita gente que olha assim style.css e já quer mexer lá achando que vai mudar alguma coisa. E às vezes, quando eu for alterar e vai compilar o size para o CSS vai acabar pagando alteração. Então, eu já minifico para as pessoas não mexerem nos arquivos minificados mas somente nos compilados. Beleza? Use o CSS também, lente, CSS lente para poder garantir uma semântica do seu arquivo CSS. É, CSS lente que a galera usa para poder fazer validar uma semântica correta aí. Para usar esses recursos você pode usar um Task Run para poder facilitar. Eu vou falar um pouco mais disso. E eu vou estar sempre falando disso porque hoje em dia a galera usa o Task Run para poder facilitar e você automatizar o seu desenvolvimento. Beleza? Falando um pouco agora de imagens que eu acho bem interessante falar que é importante na aplicação. Use sempre CSS Sprite e evite requisições desnecessárias. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a sua aplicação web tem muitos ícones. Isso aqui foi um exemplo que eu usei aqui na prefeitura. Bem feio mesmo. E o exemplo do Google para vocês conseguirem enxergar a comparação. Às vezes você tem uma aplicação que faz muito uso de ícones. Às vezes você desenvolve uma pancada de ícones e você coloca sei lá fechar.png lupa.png mais menos .png anex.png e você na hora do carregamento da aplicação você faz requisições para poder carregar um monte de imagens podendo fazer requisição em uma única imagem e trabalhar com CSS Sprite. O Grant o Gulp existem softwares também online que já faz você já anexa todas as suas imagens e ícones e ele já te entrega o Sprite de tudo. Beleza? E a imagem também é bem interessante muito legal. Use prefira SVG do que JPG PNG ou JPEG. Por que isso? Óbvio existem casos muito específicos para você usar PNG JPG e SVG. Eu gosto muito do SVG tem inclusive teu amigo meu que é o Will muitos de vocês devem conhecer que é o Will a gente chama ele de Will Justin mas ele diz que é um nome alemão então é Will Houston sei lá algo assim enfim ele ele palestra muito sobre o SVG ele é um entusiasta em SVG ele é um cara muito fera hoje ele trabalha no Globo.com algumas coisas também no portal ele já mudou para SVG tipo os ícones dos escudos o SVG é legal porque ele atende uma necessidade interessante que é uma imagem formada de código então fica um pouco leve digamos assim então você gera uma imagem baseada num código baseada em polígonos que hoje a gente consegue pelo HTML5 são tags novas do HTML5 que nos dá essa pegada legal e até que SVG ele tem diversos atributos tem atributos para poder fazer imagens redondas triângulos círculos acho que é círculo círculo para poder fazer círculos enfim deixei SVG com Will e eu já usei eu uso SVG aqui na prefeitura para trabalhar com alguns ícones depende porque são poucos ícones é uma aplicação que gera poucos ícones já quando é bastante ícones eu prefiro usar um sprite para poder fazer requisição em uma única imagem e poder trabalhar melhor CSS enfim isso tudo vai depender muito do que o desenvolvedor prefere então existem casos que você vai usar SVG e outros casos que você vai trabalhar com JPEG ou outros formatos de imagem mas você que ainda não conhece SVG dá uma olhada SVG é interessante são imagens vetorizadas não perde qualidade e você insere na sua aplicação para otimizar suas imagens você pode usar essas duas ferramentas que é o Grunch o Grunch que é o subúfalozão e o Gulp que são automatizadores de tarefas e para minificar existem um CSS Min que você consegue minificar as imagens você mantém a qualidade da imagem e diminui o peso isso é interessante porque quanto menor a imagem pesar melhor e muitas das vezes a galera trabalha muito com imagens vamos dizer no Instagram Facebook não sei se vocês perceberam mas muitas das vezes quando você tem uma imagem de qualidade local e você sobe para o Facebook o Facebook meio que tira um pouco da qualidade para não pesar e eles têm razão é uma aplicação que é acessada diariamente por milhões e milhões de pessoas então eles realmente precisam otimizar e ela no caso do Facebook perde um pouco de qualidade não sei como é que funciona o mecanismo disso mas perde um pouco qualidade a imagem não fica da mesma qualidade como estava no seu computador então use aí o Mitastic Rana para poder também otimizar suas imagens uma questão de otimização também e acessibilidade é importante a gente usar o atributo alt para nas imagens e eu não tenho um padrão de desenvolvimento porque pensar em otimização pensar em técnicas de SEO você acaba sendo um pouco mais profissional e agregando um pouco mais de valor para a sua aplicação web você consegue se você consegue uma melhor otimização você consegue ser encontrado um pouco mais fácil em buscadores enfim e você consegue trabalhando a acessibilidade você consegue atingir e alcançar qualquer tipo de usuário existe uma palestra muito interessante de um amigo nosso falando um pouco de acessibilidade que é muito importante eu achei muito interessante foi uma das palestras que mais me chamaram atenção no BrasilJS que foi a parte da acessibilidade então o atributo alt por mais que ele não seja muito usado pela galera mas ele é importante evite carregar imagens externas da aplicação às vezes você vê uma imagem irada maneira no Google e você já quer pegar a imagem de lá sendo que o Google muitas imagens ele anexa na página de resposta dele o link das imagens de um post de um blog então você não pode confiar sem contar que atrasa no carregamento porque ele vai ter que fazer uma requisição em outro servidor para trazer para o seu então isso não é legal até porque também se o servidor der pau ou o site sai do ar você perde a imagem entendeu então isso não é interessante evita isso em relação ao BigQuery eu fiz essa mesma palestra eu disse no GDGLBH em Belo Horizonte e o próximo slide ele foi meio que aplaudido mas não é bem assim não foi a minha intenção de passar isso vocês vão entender melhor o que eu quis dizer com o jQuery no meu dia nunca use jQuery certo bom não é bem por aí certo não é bem por aí porque o jQuery ele é uma biblioteca muitos consideram eu considero o jQuery uma biblioteca pesada né dependendo do que você for fazer que eu vou até comentar aqui usar jQuery para coisas para poucas coisas não é interessante né tem uma galera aí que carrega jQuery para poder fazer poucas coisas e consumir poucos recursos do jQuery então não é interessante e se for carregar o jQuery prefira cdn né para poder carregar porque é um pouco melhor um pouco não bem melhor então não é bem por aí nunca use né vamos com calma às vezes né de repente você não vai precisar usar o jQuery entendeu então não é que é 100% não recomendado tem features que você vai usar dentro da sua aplicação que não é necessário vamos lá exemplo tem uma galera que usa jQuery somente para request né porque já está acostumado com aquele padrão cifrão ponto ajax né parênteses chaves e usa lá aqueles atributos url enfim tem uma galera que usa jQuery somente para request não não façam isso porque é extremamente desnecessário nós temos as classes né os objetos nativos para poder nos dar essa assistência que é o xml e http request que ele faz ele tem a mesma função você pode tratar o erro né de resposta ou sucesso enfim mas usar jQuery somente para request não é bom tem galera que usa jQuery somente para poder selecionar elementos do DOM né você quer selecionar uma div para poder trazer um atributo enfim você pode fazer isso muito bem com javascript puro você escreve um pouco mais o carregamento fica bem mais leve né do que jQuery porque jQuery jQuery não é javascript ele é uma biblioteca com recursos javascript para poder facilitar então prefira sempre javascript puro do que evite o máximo que puder vamos dizer assim você usar bibliotecas para poucos recursos que você for usar usa jQuery né vamos supor para poder usar vamos dizer você pode usar jQuery para poder fazer request mas não só request selecionar DOM fazer algumas animações não é que eu posso dizer até porque animações no javascript é um pouco grande né e o jQuery ele vem para poder simplificar as coisas então se você for consumir fazer uso bastante da biblioteca então é válido você importar o jQuery e o jQuery não vamos dizer que ele está obsoleto ele simplesmente eu não uso mais jQuery né eu prefiro javascript puro até para poder melhorar um pouco meu conhecimento mais um javascript puro em javascript em si na verdade estou estudando agora um pouco de programação funcional que é bem interessante estou estudando testes também e métodos de desenvolvimento que eu achei interessante também no Brajota S inclusive a Ju a Ju Gonçalves que é ela palestrou sobre Redonce né Reduce que eu achei muito interessante a palestra dela vai ser que não foi você pode dar uma olhada depois no canal do Brajota S no Youtube é bem interessante mas como não eu não vou me estender muito porque não é um pouco o foco da nossa palestra aqui mas é algo pessoal meu que eu estou estudando e focando um pouco pronto não use jQuery somente para poder fazer um animate da vida ah eu quero fazer isso eu vou importar o jQuery só para fazer um animate né tem gente que que usa jQuery tem a biblioteca do jQuery que são bibliotecas de componente pô beleza biblioteca de componente mas eu já vi a galera importar jQuery para poder usar o Deadpeaker que já existe nativo do HTML5 entendeu é é claro jQuery ele te dá um recurso de manipulação e tudo mais você pode trabalhar cores enfim você pode usar três calendários né igual aqueles aquele quando você vai viajar você coloca a data na linha aérea então ele já abre dois dois duas opções de meses né no calendário do Deadpeaker e quando você escolhe a data do check-in ele já te dá de novo o calendário dois meses disponibilizando para a data de check-out então assim pô beleza interessante mas se é algo muito simples não precisa usar o Deadpeaker do jQuery para poder importar é para poder usar esse esse recurso né os calendários num campo eu não acho válido enfim é era isso que eu queria tentar para vocês tá tem coisas que você não vai precisar de jQuery falando um pouco agora de javascript que é algo que eu gosto muito tenho estudado bastante não vou dizer que eu domino porque javascript é algo muito muito grande mas pelo menos as minhas necessidades eu consigo atender né tem aí modularize sempre que possível por uma questão de organização repito você tem dois ambientes para poder trabalhar essa aplicação é o ambiente de desenvolvimento e o ambiente de produção o ambiente de desenvolvimento você pode separar certinho esses arquivos para functions .js script .js validation .js 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 enfim você pode separar diversos arquivos e no final de tudo fazer uma concatenação e gerar um único arquivo minificado para a produção então por uma questão de organização como eu falei no início performance ele se resume também em qualidade de desenvolvimento você consegue criar um sistema manutenível e fácil para o próximo desenvolvedor poder prestar uma manutenção você modulariza é bem interessante porque facilita do que você gerar um único arquivo com uma pancada de função e até mesmo você poder se perder ali dentro diminua o número de requests no servidor às vezes você trabalhar com single page application trabalhar com ajax também é importante porque você faz um único arregamento você vai na aplicação no servidor traz o que você precisa e você começa a manipular tudo ali em memória como se você tivesse manipulando a sua própria cache entendeu você faz requisições ajax também é bem rápido você faz uma requisição busca tudo começa a manipular ali tudo internamente entendeu você cria uma cache inclusive uma cache própria em memória para você conseguir manipular a sua aplicação eu geralmente eu uso eu criei uma variável chamada body e passo para ela como valor eu criei uma variável chamada body e passo para ela um valor todo o meu documento exemplo eu criei uma variável var body recebe um documento .query selector e passo a tag body para ele porque acontece eu passando toda a tag body para ele eu consigo dar um find nas minhas divs e diminuir eu consigo dar um find nesse meu body e procurar minhas divs trabalhar em cima das minhas divs ou classes do meu html sem precisar manipular o DOM diretamente entendeu porque eu já tenho tudo carregado em uma variável e isso é interessante então evitar requisições desnecessárias é melhor diminuir o número de requisições desnecessárias é bem legal existem diversos métodos e formas para você fazer isso considere considerações de javascript minificar seus arquivos de produção por que muitas vezes a galera minificar 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 o browser ele tem um tipo de leitura que é de cima para baixo e da esquerda para a direita certo o browser ele faz a leitura assim de cima para baixo e da esquerda para a direita então se ele lê um único arquivo minificado da esquerda para a direita ele vai ler muito mais rápido do que ler um arquivo todo bonitinho certinho é rápido é rápido tem uma diferença considerável então por isso que a gente sempre aconselha você fazer minificar seus arquivos de produção use jshint para poder fazer a validação de síntese lembrando jshint ele acho que é isso mesmo jshint muita galera todo mundo fala jshint então jshint ele não vai garantir que seu código funcione você tem que saber o que você está digitando para poder dar certo ele simplesmente faz jshint ele é um plugin de teste run ele só vai garantir a síntese correta que você escreva decentemente o javascript para qualquer outra pessoa entender ele não garante que ele vai funcionar se você quer garantir que vai funcionar você usa um software um framework de testes para poder testar a sua aplicação e você também tem que saber o que vai testar como vai testar e desenvolver um código testável entendeu que é bem interessante inclusive até comentei isso a gente estava até comentando isso ontem com alguns amigos em relação a teste mas enfim e concatene seus arquivos de desenvolvimento para entregar um arquivo minificado que é a primeira opção para a produção use sempre o TaskHoney um golpe ou um grant da vida para isso beleza evite relevetores dentro de loops como assim muitas vezes a galera vamos dizer que ela tem um objeto você está lendo um arquivo json fazendo uma requisição no arquivo json e você já está trazendo a resposta então você já coloca o objeto direto ponto length direto no for para ser lido funciona funciona bem interessante mas só que você pode melhorar entendeu você pode passar todo o valor para dentro de uma variável e manipular ele dentro do for porque toda vez que você colocar o objeto objeto ponto length dentro do for o objeto vai ser lido porque aquele length ele está pedindo para ser lido então ele vai fazer é tudo muito rápido mas ele entra no for lê o que ele quer vê se ele lendo ele ainda é menor do que o valor da variável que ele passou e continua ali não ele já passa o valor direto e você só trabalha com valores entendeu então é besteira mais ou menos não é bem 100% besteira mas é importante você consegue uma pegada bem melhor de web performance em relação a isso são poucos dificuldades mas é interessante outra coisa também se você quer manipular um valor exceto aqui você está compartilhando nesse exemplo aqui o que eu informei evite isto que é o exemplo de cima e prefira isto que é o exemplo de baixo o que está acontecendo aqui ele está manipulando o DOM direto no for isso não é interessante a única coisa que a gente recomenda primeiro é que ID não se repete o que se repete são classes e se for montar uma lista classes e ID não são recomendados por isso que existem as LIS da vida o L e LIS beleza então o primeiro exemplo está errado por quê? porque ele está manipulando o DOM direto no for então por isso que o nome do título é evite manipulações de necessárias ele está manipulando o DOM direto no for ele está repetindo diversas vezes esse DOM para poder ter o i manipulado também ele quer a resposta do i então por isso que a gente recomendou de baixo porque você consegue manipular o i para dentro de uma variável e carregar todo o i dentro de uma de um ID de um ID entendeu? então é interessante você evitar isso e fazer a parte de baixo deixa eu ver ah beleza às vezes você acha que é muita coisa para poder gravar às vezes você acha que é muitos conceitos muitas formas de se desenvolver hoje em dia a gente tem tudo automatizado como eu falei vamos automatizar como assim automatizar? hoje em dia existem diversas ferramentas que já minificam imagens minificam CSS já compilam para de size ou styles ou less para .css que podem te ajudar então automatizar é uma pegada legal e o que você usa para automatizar? Gulp e grant prometo que é a última vez que eu acho que eu falo disso eu acho e você pode usar o Gulp e o grant eu particularmente uso o grant o grant da vida mas agora eu estou migrando para o Gulp e também recomendo você a dar uma migrada para o Gulp porque o Gulp ele tem uma fácil leitura de programar de criar os seus plugins enfim é bem mais tranquilo que o grant o grant ele tem uma configuração muito robusta um pouco mais complexa eu prefiro o grant mas agora eu já estou migrando para o Gulp porque o Gulp é JavaScript puro a configuração muito inúmeras vezes mais simples e eu tenho a liberdade de criar os 10 mandamentos de um front-end mas como não é um evento de front-end assim o Mana Linux é open source então tira o front-end esquece isso e vamos botar os 10 mandamentos de performance de qualquer desenvolvedor que eu separei aqui é um papel meio medieval mas é para representar mandamentos o que eu quero dizer use SVG e não JPEG sobre todas as coisas você que ainda não conhece SVG você pode dar uma olhada dar uma estudada existem no final também tem até um link para o repositório do Will que é um amigo meu que ele fala muito de SVG é isso o primeiro mandamento é isso usar SVG e não se tapega sobre todas as coisas seja solucionador de problemas evite trazer mais problemas seja sempre um solucionador de problemas porque isso te torna um profissional melhor e isso também faz parte da performance de um desenvolvedor use um padrão para tudo sempre às vezes uma galera quer criar um padrão é claro que também eu lembrei agora existem aplicações que vão depender da necessidade então o que eu quero dizer usar um padrão para uma aplicação é sempre bom uma estrutura padrão enfim é lógico que a estrutura vai depender mas pelo menos para a parte de desenvolvimento usa sempre um padrão para você conseguir melhorar e deixar um pouco mais fácil limpo e nítido o sistema ser manutenível para um próximo desenvolvedor que eu for pegar enfim é importante é bem-aventurado que minificam os seus arquivos como eu disse a leitura do browser de cima para baixo da esquerda para a direita preocupes com a otimização da aplicação isso também é importante a otimização da aplicação você desenvolver algo com acessibilidade você desenvolver da forma correta aonde os buscadores os motores de buscas eles consigam entender a sua aplicação e consigam renderizar da melhor forma e dependendo do número de acesso você conseguir ficar no topo de buscas dependendo do que você for criar pare, pense e saiba projetar eu acho que isso se encaixa muito bem com a segunda opção com o segundo mandamento que é solucionador de problemas você parar pensar e saber projetar uma aplicação é importante outro sétimo mandamento ignore o Internet Explorer até a Microsoft já ignorou o Internet Explorer use patterns de JavaScript sempre que possível patterns de JavaScript patterns em desenvolvimento enfim é sempre importante você usar patterns sempre que possível se você ainda não tem conhecimento de patterns você pode encontrar no Google mas ele nada mais é do que um padrão de desenvolvimento existem patterns para tudo ele é um padrão de desenvolvimento que ele já visa lá na frente vamos dizer assim é um padrão de desenvolvimento que já resolve problemas às vezes você tem muitos problemas comuns na aplicação que o usuário descobre para você e você caramba um exemplo simples tem patterns observer que são métodos e funções que dependem um do outro para serem executados tem totaling debousing que são mais interações do usuário enfim você pode dar uma olhada um pouco mais a fundo em relação a pattern o 9º mandamento automatize automatize a sua aplicação com grant ou gulp e o último mandamento não acomode-se estude sempre existem novas tecnologias para isso o mercado está doido para poder contratar uma galera profissional e capacitada então é importante isso aí e hoje em dia tem o PageSpeed vou mostrar o PageSpeed essas ferramentas agora online em tempo real time para vocês verem como funciona tem o PageSpeed que é do Google ele faz uma análise da sua aplicação online e te dá uma resposta de melhorias tem o Slow também que ele já te dá uma opção de carregar o Desktop também e tem o Plugin tem a extensão do Browser beleza tem também o WebPageTest que ele faz o carregamento da sua aplicação também é muito interessante esse aqui é bom para você ver o tempo de resposta dessa aplicação também vou mostrar isso BrowserDiet BrowserDiet é um projeto do nosso amigo nosso aqui da comunidade que é o Zeno Rocha ele criou o BrowserDiet e está em várias línguas que é algumas dicas inclusive é uma fonte de alguns conteúdos que eu peguei ele dá uma dica de performance de como você perder peso no browser é bem legal bom esses foram os links que eu usei de referência alguns artigos bem interessantes que eu usei como referência para poder criar essa palestra e abaixo como eu falei tem os dois links do Davidson Felipe que fala um pouco de web performance e do Will que fala um pouco de SVG entendeu então vocês podem estar acessando aí vocês vão ter acesso aos slides e é isso vocês podem pesquisar um pouco mais a fundo em relação às fontes que eu utilizei para poder criar essa palestra beleza bom isso é tudo obrigado pela participação de vocês está aí o meu e-mail caso vocês tenham alguma dúvida tá minhas redes sociais pedro policenso para tudo linked github facebook twitter até google plus também você pode colocar o pedro policenso online no google que você vai encontrar até meu instagram que é tudo então é isso de repente você está vendo aqui inclusive vou falar aqui agora de repente você está vendo aqui na camisa deixa eu ver se está aparecendo aqui é beleza está aparecendo frontiente carioca frontiente carioca é um dos eventos que eu organizo né também já teve a edição agora em 2015 e ano que vem a gente está pretendendo melhorar 2016 agora a gente está pretendendo melhorar trazer umas novidades aí então você vai me encontrar também muito nas comunidades de rio jts desenvolvimento web né do facebook e a gente pode estar trocando uma ideia aí de repente quem sabe se você é do rio a gente pode estar trocando uma ideia presencial aí nos meetups beleza bom galera isso é tudo né agradeço a participação de todos vocês qualquer coisa que vocês precisarem vocês podem entrar em contato beleza isso é tudo um forte abraço valeu a todos a gente a gente Obrigado.